Não é um plano de investimentos de curto prazo, não é um plano de financiamento desse plano de investimentos, mas é sim um instrumento de planeamento que Portugal não tem, que tem para a rodovia desde a década de 80, mas que não tem para a ferrovia. E um país que quer apostar na ferrovia e quer apostar neste modo de transporte, tem que conseguir fazer desde logo o seu planeamento. E aquilo que nós quisermos fazer é fazer este planeamento com o país. No final do dia, trata-se disso, de nós conseguirmos que todo o nosso trabalho sirva para se poder viver melhor em Portugal. Legenda Adriana Zanotto